O romance As Naus, de Lobo Antunes, publicado em 1988, está associado ao ciclo designado das epopeias, que integra outros romances, como o Fado Alexandrino e o Alto dos Danados, e onde Portugal contemporâneo é confrontado com o Portugal dos Descobrimentos. No romance, confluem tempos e espaços com personagens da história e da literatura do século XVI, que regressam a Portugal após o 25 de Abril, fruto da descolonização. Lobo Antunes reescreve a história de heróis que saíram da sua terra como conquistadores e catequizadores e que no seu retorno encontram uma nação que desconhecem. Os tempos da partida e da chegada ligam-se e misturam-se de tal maneira que estão sempre presentes no imaginário destes retornados, aqui transformados em personagens do romance. Esta aproximação entre história e ficção evidencia a intertextualidade. Subvertem-se as figuras históricas de Pedro Alvarez Cabral, Luís de Tamões, Francisco Xavier, Diogo Cão, Manuel de Sousa de Sepúlveda, Vasco da Gama, Fernão Mendes Pinto, em personagens diferentes daquelas que a história consagrou, fazendo-as regressar à metrópole em paralelo com os retornados e atribuindo-lhes atividades pouco dignificantes, de proscenitismo à exploração de pares, ao vício do jogo. Estas personagens revelam marcas de desgaste físico e moral, encontram-se doentes, escutados e mentalmente confusos, recorrendo ao autor a efeitos de burlesco, paródia e de sátira. O papel mítico e glorioso das figuras históricas transforma-se em realidade degradante e humilhante, por vezes grotesca, e estas duas esferas contaminam-se, numa releitura irónica do passado. Estas personagens são dominadas pela decepção e o abandono, restando-lhes no final uma casa de repouso para loucos. O que resta de tantas viagens, descobertas, partidas, naufrágios, epopeias e poetas, é um grupo de tuberculosos que, sentados numa qualquer praia, olham o mar e esperam que dele venha à salvação nacional, através de Dom Sebastião, aqui simbolizando a decrepitude e a desesperança. O discurso do romance subverte o vínculo épico das figuras históricas, A narrativa decorre nas décadas de 60 e 70, como contraponto crítico ao discurso de louvor da história e dos descobrimentos, passando pelos Lusíadas. Ao retornarem a um Portugal presente, essas figuras históricas carregam a história pessoal da vida comum dos colonos, em busca de oportunidades em Angola, balançando numa identidade híbrida, entre um passado glorioso e um presente de penúria e indignidade, em situações surreais e fantásticas. A desacralização da história oficial é operada no romance pelo uso omnipresente da paródia e da ironia, o que dá uma sensação de farsa histórica. O autor constrói múltiplos discursos, criados a partir de múltiplos pontos de vista. Há uma constante troca de narradores, fruto da descentralização do sujeito, muitas vezes dentro da mesma oração, relatando situações anacrónicas e irracionais. Esta polifonia é uma das marcas da obra de Loubertunes, bem como a simultaneidade dos tempos passado e presente, que nesta obra se mesclam, não apenas na grafia de algumas palavras, mas também nas formulações e nas imagens. A síntese histórica da aproximação entre os dois tempos, o tempo glorioso do passado, construído pelo discurso institucional, histórico e literário, e o tempo presente das dificuldades económicas, manifesta-se na narrativa pelo pessimismo, pela ressaca, pela perceção de uma identidade nacional calcada em mitos, cujos discursos não se sustentam e se revelam anacrónico, tal qual as personagens.